Esse é o meu respirar Esse é o meu respirar Eu sou o teu Espírito Vivendo em mim Glória a Deus Esse é o meu respirar Jesus sou esse teu corpo Tua vontade Fica em mim E eu Eu nada sou sentir Glória a Deus E eu Eu nada sou sentir Jesus Esse é o meu respirar Esse é o meu respirar Glória a Deus O teu sangue O teu Espírito O meu respirar Vivendo em mim Glória a Deus Eu não sei Esse é o meu respirar Oh, oh, oh Jesus, tu eras o meu respirar Jesus, tu eras o meu respirar Tua palavra feita em mim Canta em mim Eu nada sou, sente de Jesus E eu, perdi estou sem Ti E eu, eu nada sou sem Ti E eu, perdi estou sem Ti Quando a mulher samaritana encontrou o Senhor Jesus Ela falou assim Senhor, eu sei que o Messias vier E quando Ele vier, Ele nos anunciará todas as coisas Os nossos antepassados adoravam nesse mundo Mas os judeus dizem Que o lugar de adoração é o templo de Jerusalém Aí Jesus olhou para ela e falou assim Mulher, a peró que teve E que não adoraram nem nesse mundo, nem em Jesus Aleluia Aleluia Os verdadeiros adoradores adoraram o Senhor em espírito e em verdade Amém, amém, amém Nós não estamos em Jerusalém, irmãos Nós não estamos no Volta de Samaria Mas nós estamos aqui adorando o Senhor em espírito e em verdade Aleluia 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 Aleluia